E aí galera, Trunks, Peter aqui e Giovanna aqui. Pois é, por que a Giovanna está aqui? Porque levantaram uma tag, uma hashtag nutruíta, que é Chega de K-pop, Giovanna. Chega não. Pois é. Como eu vou falar de K-pop, para me assegurar, que eu sei que estou pisando em ovos, eu trouxe uma representante máxima de K-pop. Tipo, eu não posso falar um ai perto da Giovanna de K-pop. Já falei, já falei. E ela estaria nervosa aqui comigo. Não, ela realmente... Quando ela vai de vez em quando fica comigo, eu tive em casa que ela precisou de uma massagem. Aperta, quebra, quebra uns dois ossos aqui. Então assim, falar de K-pop, pelo menos falar negativamente perto dela de K-pop, é pedir para tomar. É tenso. E o seguinte, Giovanna, o pessoal está pedindo. O que você acha, como uma grande representante do K-pop aqui na minha casa, sobre essa coisa da galera ir contra o K-pop? Você acha que é falta de conhecimento, galera? Eu acho que pode ser um pré-conceito. Não um pré-conceito, um pré-conceito. Um pré-conceito, mas preconceito é a mesma coisa do que um pré-conceito. Não, pré-conceito, pré-conceito. Não funciona do lado esse acento agulado. Você tentou ser intelectual botando acento agudo, mas tudo bem. Com licença, eu tenho um pré-conceito. Não, não, eu acho que pode ser preconceito, pessoal. Que se eu gostar, vão achar que eu sou... Ó, eu vou confessar. Tipo assim, a Giovanna... Me diz uma coisa, K-pop tem alguma coisa a ver com os doramas que você assiste? Ou é próximo que é o mesmo universo? É o mesmo universo, é. E eu vou falar, a Giovanna e a Andresa, vocês não estão entendendo. Quando eu falo pra vocês que elas duas vêm em dorama, mas... Eu não consigo explicar a quantidade de dorama e mangá coreano que as duas leem. É o tempo todo. A Andresa, ela não faz outra coisa sem ser... Assistir dorama. Aí eu chego no meu quarto, eu poderia falar... Pelo menos chega de dorama. Porque K-pop a Andresa não assiste, a Giovanna sim, escuta K-pop. Elas são muito viciadas. Eu imagino que K-pop seja igual a comida japonês com um olho show e daí viciada. Vicia, cara. Vicia? Vicia. E eles são lindos, né? São maravilhosos. Foi ótimo. Mas é só, então o pessoal tá falando chega de K-pop? Por que chega de K-pop se não tá agredindo eles em nada? Pensa bem. Com certeza, é. Pois é, galera. É mais música pra gente ouvir. Você escuta o que você gosta ou não? Se você não gosta, eu não vou escutar. Concorda? Eu tô até pensando em esticar meu link e começar... Ah, o que você acha? Vamos fazer agora. Aí vamos ver o que o galera tá falando, porque eu não tenho noção do que tá falando. Um dos melhores eventos do Twitter começou, onde antes... Os antes são os que são contra K-pop. Tentam subir uma tag pra cancelar os K-popers. K-popers são as pessoas que curtem K-pop. Você é uma K-pop. Eu sou. K-pop não é o nome de uma banda? Ou não? Não, é. Cara, você é muito grande. Você não entende nada de K-pop. Não, esse é BTS. Cala a boca, não fala a mão do K-pop aqui não. Eu tô brabo. BTS, cara. Porra. Onde os antes tentam subir uma tag pra cancelar os K-popers. Os K-popers dominam a própria tag para expor o quanto se odeiam e usam pra dar views nas... Nas... Fun... Cam... Não, o que tá acontecendo é o seguinte. Eles... Eles se ajudam com essa tag. Exatamente. Vocês... A galera levantou a tag, chega de K-pop. Só que quem dominou essa tag foram os K-popers. Então vocês, olha que ele levanta... Se... Vocês simplesmente... Vocês não fizeram basta de K-pop. Vocês fizeram bem mais de K-pop. E daqui a pouco eu vou te falar. Você vai ser possuído. Não tem essa de falar. Eu não suporto K-pop. Daqui a pouco você vai estar ouvindo. Eu também não gostava. Mas sabia que eu não gostava? Eu não gostava. Eu sei lá. E agora eu tô dorando. Ai, eu tô... Cara, BTS é muito. Essa música é bacana. Tem maneira. Viu? Na 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 na. Giovana não sabe. Não, eu... Não sei. Eu não vou dançar. Eu desconfio. Olha lá. Como dizer basta pro K-pop sendo que o Chitafon está nele? Que que é isso, Giovana? É um... É um... É esse cara aqui. É um participante de uma banda. Vamos ver, vamos ver se ele é gato. Pô, é muito gatíssimo. Muito gatíssimo. Não, por exemplo, entre ele e o Marcel. O Marcel, desculpa, cara. Desculpa, cara. Mas entre ele e o Renan... Não se faz isso. Não se compara pessoas. Muito feio que eu fiz. Peço perdão. Rapaz, ele tem um gingado, hein? Sim, cara. Mas esse pessoal dança muito bem. É muito bem. Não, mais ou menos. Eles não são tão preparados. É assim, tu dança igual a eles. Porra. You make me um pouco louco. Com a graça. Você para. Você para. De outra volta daquela... Não, de outra volta. De outra volta. De outra volta. De outra volta é assim. Bombeia, bombeia, bombeia. Dança da múmia. Baixo Kpop querendo derrubar o Kpop, mas no follow trick vivem pedindo SDV para Kpop. Hum, entendi nada. Também não entendi absolutamente nada. É muita China Shopping. Também não entendi. SDV é segue de volta. Ah, pedindo segue de volta para Kpop. Ah, entendi. Ah, entendi. Querendo derrubar o Kpop, mas no follow trick, que eu não sei o que que é, vivem pedindo para seguir de volta. Ah, legal. ARMYs. Que que é ARMYs? São, são, são as do BTS. Quem gosta do BTS é ARMY? Você é uma ARMY? Sou. Você também? Eu sou. Existe ARMY homem? Existe, óbvio. Se eu começasse a gostar muito de BTS, eu vou passar a ser ARMY? Sim. Eu quero entrar no seu grupo. Como é que eu faço? Só escutar o BTS? É. E o pôster no quarto. Não, o pôster no quarto é demais. Não. Eu posso ouvir, mas... Ah, eu não tenho, mas eu sou apaixonada neles, pô. E qual o problema? Oi. CEO do Twitter vendo essa tag com o computador do lado vendo funny moments do Bambam. É porque é o seguinte... Também é um integrante. Bambam? Bambam? É. Ah, entendi. Mas esse aqui é o cara vendo... É o CEO do Twitter. Sabe por quê? Porque o CEO do Twitter é um Kpop. Sério? Sério, sério. Já me falaram, já me deram esse bisu. Por isso que nunca... Eu não sei nem como é que ele deixou subir essa tag. Ele devia estar assim... Porque ele é... Ele é Kpop e ele é hater do Inerte também. Eu vou matar o Inerte! Ele não gosta quando o Goku pede, estou te falando. Mas vamos lá. Basta de Kpop. Não aguento mais ver todo santo dia uma tag nos Twitter relacionada a esses japoneses. Que que é assim mesmo? Mas o que que é isso? Ah não, são várias tags. Não, eu só sei falando sobre eles. São Kpop. Mas eles não são japoneses. Nobel 7, reparação total 5. Não. Explica pra galera o que que é a letra K. De coreano. De coreano. Seria Jpop se fosse japonês. Mas assim... Tudo bem, eu não quero pisar em ovos, mas se colocasse um japonês ali no meio, por exemplo, você saberia a diferença? Tipo assim, por exemplo, você está namorando um cara e esse cara tem um irmão gêmeo. Não, esse cara tem um irmão gêmeo. Aí você chega na casa, o irmão gêmeo não está podendo, ele bota outro irmão dele para te atender. Você não sabe a diferença. Você acha que você saberia a diferença? Eu acho que coreano e japonês talvez seja um pouquinho mais parecido. O chinês é mais fácil de reconhecer. É verdade, também acho. E japonês, você curte alguma banda? Não. Isso é muito preconceito também. Não aguento mais sofrer por gente bonita. Eles são muito bonitas. Tá bom, então tá. Eu quero que você me diga o seguinte. Por que que nos... Aliás, você que curte K-Pop, eu quero que você me explique aqui embaixo. Por que que aqueles caras usam batom? Eles usam. É para deixar saudável a boca. Pô, mas eles botam a boca rosa. Eles são muito saudáveis. Então, para a nossa cultura, para a cultura brasileira é muito estranho, vocês não concordam? Exatamente. Eu acho uma coisa muito diferente. Tipo assim, eu não usaria batom, né? Mas tem muito homem que usa maquiagem. Tem, tem muito homem que usa maquiagem. Tem? Tem. Corretivo, base... Você acha que eu preciso? Nossa. Ok. Não vejo nada de mais. Os caras só maquiagem. Se ele se sente bem, ele que usa. Mas assim, a cultura da Coreia é muito diferente da nossa cultura. Então, sim. Eu não vejo gente no Brasil usando aquela proteção rosa para o lábio. Também não vejo. Só os fãs querem imitar. Ah, os fãs de K-Pop usam? Sim. E você usa? Mas bem que eu sou mulher, pô. K-popers preferem ignorar a TAG, participar da TAG. Ah... Ah, ele tá pensativo. É porque realmente não se sabe. Os K-popers preferem ignorar ou participar. Porque participar tá levantando. Sim, cara. Tá levantando a TAG, pô. E tá muita... Olha só, por causa disso, tô trazendo um vídeo de K-pop aqui pra vocês. Tá vendo? E provavelmente vocês hoje vão querer chegar no... Vocês provavelmente estão comentando aqui embaixo. Eu não suporto K-pop. Mas após você vai desligar esse vídeo, vai dar um ouvidinho. Que leve, né? Foi assim que eu comecei. Viu? Foi assim que eu comecei. Pô, qual o problema? Olha aqui, olha aqui. Pessoal do Twitter subindo, basta de K-pop para expulsar K-popers. Ah, Pyong. Vamos ver como é que o Pyong tá. Foda-se. Eu ainda não vi o Big Brother, mas assim, a Giovanna tava comigo. Ele tá sensacional. Semana passada a gente tava em São Paulo, quem que a gente encontrou no shopping? Pyong. Pyong. O único youtuber que a gente encontrou a gente foi pra encontrar outros youtubers e ninguém tava lá pra receber a gente. Só o Pyong que tava no shopping foi lá falar com a gente. Tô torcendo pro Pyong, quero que o Pyong ganhe mesmo. Tomara que ele pinotisse todo mundo pra fingir que é um abajur. Nossa. Olha, olha, olha. Ainda bem que sou fã de Go Go Boys. Deus me livre de ouvir K-pop. Ah, olha. Esse é o Go Go Boys que ele gosta, tá vendo? Ah. O Marçal também curte pra caramba. É, é. Foda. Às vezes ele fica... Eu já vi ele fazendo isso na frente do... Do espelho? Do espelho. O Marçal, ele treina. Ele treina K-pop pra caramba. Quando é que vão entender que vai ser impossível banir K-popers do Twitter? A gente carrega essa rede nas costas. Olha, o Isa falou isso e é verdade, hein? Olha, vou dizer o seguinte. Outro dia, inclusive, eu fiz uma postagem no Twitter que eu me lamentei depois. É. Eu tinha saído uma matéria que era comparando o homem mais bonito do mundo que era um... Acho que um... Da banda. A onda da BTS. É, um integrante da banda BTS. Que agora ele perdeu o posto e passou a ser o Jason Momoa. Aliás, o contrário. Era o Jason Momoa e agora passou a ser um cantor do BTS. E eu postei no Twitter. Eu falei, o que vocês acham? E, na verdade, a galera... A galera mandou mal. A galera começou a ser ofensiva e eu pedi desculpas e tirei o post do ar. Né? Mas não porque eu não tinha sido ofensiva, né? Foi a galera que foi. Então, assim... Na verdade, eu vi que tem muita gente, quando eu postei, que não me seguia, que foi lá, é... Pra poder falar, pra poder comentar. Uns entenderam o meu lá e tal, que estavam debatendo contra a galera, mas a gente vê que tem muita gente mesmo de K-pop. Só você ver essa hashtag. Falou em K-pop, a galera... Pô, avança direto. Porque você foi imparcial, aí o pessoal levou como... É... Teve uma certa galera do K-pop que achou que eu provoquei, mas eu não fiz isso. Não fiz. Mas muita gente do K-pop te... Tanto que eu tirei. Não, teve muita gente do K-pop que foi lá e me defendeu. Aliás, valeu, galera. Valeu do K-pop, obrigado. Olha, os Apops tem que entender que quem manda... Quem é Apops? Quem é Apops? Sabe? Tem que entender que quem manda no Twitter são os K-popers. Apops. Como não ser ignorante como pessoas burras? Apops deve ser a gente, né? Será? Não, a gente não. Ah, os contras, os contras. Os normais, no caso, né? Ué, será que a Jojo Toddynho é K-popers? Não. Hater falando bosta de K-pop. Mal sabem eles que quem faz isso aqui funcionar é a gente. Vamos ver o que ela tá falando. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Cada coisa chega a ser piada. Não dá, galera. Vocês não têm como ir contra. Tem certos assuntos que não vão morrer no YouTube. Ao contrário, vão surgir novos. Sim. E essas vertentes que vão surgindo vão aumentando. Não tem como. A comunidade de K-pop é grande. Aliás, K-pop... K-pop o que que é? É toda música coreana? Ou tem música coreana que não se enquadra no K-pop? Por exemplo, o que que seria... Vamos imaginar... Grupinhos. B-pop, tá? Vamos imaginar que eu tô inventando um estilo chamado B-pop. Que é Brazilian Pop. Então o que que se enquadra no Brazilian Pop? Somente as músicas pop brasileiras. Acho que é Anitta. Anitta, por exemplo, seria um B-pop. Mas, por exemplo... Eu acho que o K-pop não é só da coreana. João Gilberto. João Gilberto. Toquinho. Isso não seria B-pop. Seria mais música popular brasileira. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Onde é que eu tô? Mas se é... Mas é a música popular brasileira. Se ele é popular das antigas. O pop hoje é bem diferente do que o antigo. Então eu acho que esse pop é mais essa coisa mais teen, não é? Sim. Mas a galera... É, então eu acho. É grupinho dançando bonitinho. Seria um Menudo? Asiático. Menudo seria um M-pop? Mexican pop? Você não conhece Menudo? Ela não sabe, desculpa. É... Foi muito velho. Peraí que eu vou passar um... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Cala a boca! Cancela, Will. Vamos começar daqui. É, Giovanna, por exemplo, Backstreet Boys. Seria um... É... A-pop? Seria um American pop? Acho que sim. Peraí, Backstreet Boys é... Não, Backstreet Boys é America... É America, não é... É British. Bota aí, Will. Bota que eu não me lembro agora se vocês são americanos ou ingleses. Ah, vocês deveriam... Ah... Staniard... Que que é Staniard? De... Digo o quê? Um grupo de K-pop, mas sim de Deus. Ah, é só uma pessoa... É só uma? É só uma menina. Caramba! Ela é bem bonitinha, né? Que que serve? Você conhece? Elas são maravilhosas, cara. Estou apaixonada, né? Mas por que que você gosta? Eu não sei. Eu não sei. Acho que é um estilo... Você... Você usa ela como ídolo, como símbolo? Não ela em si, mas... E nem os K-pops. É. E o quê? Assim, você era muito apaixonada pelo Justin Bieber. Ainda sou. Ainda é? Sou. Mas hoje você trocou, hoje é mais pelo BTS? Não... Hoje... Acho que eu não sei se eu... Envelheci, né? Você envelheceu! Não! Eu quero ter que saber como é que é isso depois. Porque... Porque eu não sei como é que envelheceu. Eu realmente não sei. Sabe. Cala a boca. Se a tag foi para tirar os K-popers do tweet, baixa de K-pop, meu Deus, que fracasso. Realmente, essa aqui funcionou. Não fazer, né, gente? Não tiraram. Levantou. Tem muita gente agora querendo conhecer. Eu vou sair desse aqui, desse vídeo aqui. Com certeza vou no quarto de banda e mostro um somzinho do BTS. Vai entrar na minha playlist. A minha tia, de vez em quando, tá escutando o BTS. Eu nunca ouvi, tá? Aham. Como cancelar o K-pop do Twitter se o CEO do Twitter é K-poper? Viu isso? Viu? O CEO do Twitter é K-poper. Mas quem é esse CEO? Eu não sei quem é. Olha lá, ele é coach. Agora, será que ele realmente é K-poper? ARMY segue ARMY. ARMY é quem gosta, né? Aham. Espera aí, você só segue ARMY? Não. Então. Mas você tem que me seguir, porque eu sou ARMY. É isso aí. Resumindo, não tem como vencer essa guerra. Não tem como você... ARMY, eles são ARMY. Não, são antes, são antes. Você que tá aí desse lado e é antes, vocês não vão vencer os ARMYs. Os ARMYs vão vencer, o K-pop vai continuar. K-pop vai continuar. Você tem que engolir. Imagina que o K-pop é um monte de zagalo junto. Você vai ter que engolir. Não tem jeito. A Giovanna foi consumida pelo K-pop. E ao contrário, ela foi consumida e tá consumindo todo o material da Coreia por isso. Você vê que... Nossa, meu sonho pra lá. É uma área da cultura coreana que atrai pra outras. E o sonho da Giovanna agora é aprender o idioma e ir pra Coreia. E eu vou financiar isso, Giovanna. Vou financiar. Tô falando pra Giovanna. Galera, muito obrigado por esse vídeo. Comenta aqui embaixo mais sugestões de outros vídeos pra gente. Essa hashtag foi bacana pra caramba pra gente conhecer um pouco do trabalho deles. E pra gente também divulgar um pouquinho pra você abrir seu coração. Não seja um hater de um estilo musical. Estilo musical que tá dominando o mundo. Que que é isso? É coisa feia. Tamo junto sempre. Giovanna, manda um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Puxa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.